Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje nós vamos executar esse lindo aqui, ó, porta pano de prato, ficou muito lindo, fiz com muito carinho pra vocês e eu espero, pessoal, que vocês gostem da nossa videoaula. Como eu já tenho esse daqui, pessoal, eu tenho uma encomenda pra me fazer ele com rosa e branco, certo? Então, como eu tenho encomenda, eu já vou fazer junto com vocês. Então, para esse trabalho, além dos fios que você vai precisar, pessoal, você vai precisar de duas argolas de acrílico, como essa daqui, essa é essa menorzinha de 3 cm e essa aqui é a de 9, tá? Essa daqui, ó, ela passa a minha mão folgada e essa daqui passa no dedão folgado, tá? Se você não tiver desse tamanho aqui, tiver menor aqui na parte de cima, não tem problema, o maior também não vai fazer diferença, tá? Importante que essa daqui seja grande pra você passar aqui o seu pano de prato, tá certo? Aqui, então, nós vamos precisar de argola de acrílico de 3 e de 9. Você precisa também de duas pérolas médias ou pequenas, como você preferir aí, pessoal. Além disso, você vai precisar do fio, como eu vou usar esse rosa aqui, eu acho essa cor maravilhosa, rosa chicleta, eu chamo, é o Barroco 6, tá? Barroco Maxcolor Círculo, o tex dele é 885 e ele tem 400 gramas, mas se você tiver a sobra aí, é a cor Bale, tá? É a cor 6065, desse fio 6065, vou puxar pra vocês visualizar melhor. E vocês podem usar aí da cor, porque a cor que você desejar, pessoal, porque o Barroco Maxcolor, ele tem uma cartela grande de cor aí. E o Barroco Maxcolor Fio 6 e o Barroco 8001, cor branco, tá? Então, essas duas cores que eu vou usar nesse trabalho aqui. Além desses materiais aqui, que você vai precisar pra essa videoaula, tem em mãos uma tesoura para remate, agulha de alfaiataria e uma agulha 3,5. Se você quiser usar número 4, fica à vontade, tá bom? Esses materiais que eu tô utilizando, pessoal, produtos da Círculo, você encontra aí no ateliê Carmen Armarinhos. Aí, você pode fazer uma sua compra online e receber na comodidade da sua casa aí, ó. Tá bom? Eles têm um excelente preço e você pode calcular o frete lá no site da Carmen Ateliê Armarinhos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá? Ela tem uma cartela de cores do Barroco, Fio Anne, Fio Amigurumi, e você pode escolher. Você também pode trabalhar com Fio Amigurumi, coloca ele duplo, tá bom? Fica à vontade. Se quiser trabalhar com Fio Anne também duplo, pode trabalhar, pessoal, tá? Com Fio 4, fica à vontade nesse trabalho aqui. Então, vamos iniciar na nossa videoaula. Espero que vocês gostem. Pano de prato em crochê fica lindo pra você, com o bico de acabamento, pra você colocar aqui, tá? Feito o crochê no bico de pano de prato. E você porta a pano de prato, dá pra você vender aí pro Natal ainda, tá bom? Então, aqui nós vamos iniciar dentro da argola pra você iniciar o seu trabalho. Você deixa aqui um pouquinho de fio pra trás. E vamos fazer aqui dentro da argola de acrílico. A agulha que eu tô usando, pessoal, é 3,5, tá? Soft. Como eu falei pra vocês, vocês podem usar 4 se vocês desejarem. Eu só vou usar 3,5 pra fazer aqui, não vou usar a 4. Então, aqui você vai trabalhando, pessoal, pontos baixos dentro da argola de acrílico por toda a volta aqui. Então, aqui não tem a quantidade exata, é só você colocar pontos baixos dentro da argola de acrílico por toda a volta. E chegando aqui, vamos finalizar. Tem o primeiro, eu vou no segundo ponto aqui, ó. Pra mim finalizar essa carreira, eu acho que fica melhor, fica mais bonitinho, fica mais bem acabado aqui. Mas, fica à vontade pra vocês trabalharem da melhor forma que vocês acharem. Então, aqui vamos subir um ponto alto. Vamos fazer aqui, ó, de separação, duas correntinhas. Então, eu fiquei com cinco correntes aqui. Dou uma laçada, vou pular um ponto de base. E no próximo, vou trabalhar dois pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Então, você pula um, e nesse próximo, você vai fazer dois pontos altos. Faço duas correntes de separação, pulo um de base, no próximo, dois pontos altos. Duas correntes de separação, pulo um de base, no próximo, dois pontos altos no mesmo ponto de base. E vou continuar aqui, ó, duas correntes, pulo um de base, no próximo, faço dois pontos altos no mesmo ponto de base. Duas correntes de separação, pulo um de base, no próximo, faço dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu tenho esse ponto aqui, que vai ficar pra próxima carreira, tá? Quando eu for finalizar, eu faço um ponto alto aqui. Então, eu tenho dois aqui, dois, 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 dois e dois. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos e um aqui, tá certo? Então, agora, nós vamos fazer duas correntes de separação, vamos virar o trabalho, vamos dar uma laçada aqui, pessoal. E agora, nós vamos trabalhar dentro desse espacinho que eu não fiz aqui, ó, onde ficou esse ponto que deixamos de fazer, tá? Então, nesse espaço aqui, eu vou abaixar aqui, ó, pra ficar melhor pra vocês visualizarem. Eu vou colocar aqui, ó, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Aquele ponto que você pulou, é onde você vai trabalhar agora. E vamos continuar fazendo da mesma forma. Você vai fazer duas correntes, vai laçar, vai vir aqui, ó, no próximo espacinho que você não fez, passa a sua agulha aqui, ó, e vamos trabalhar dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então, faço um ponto alto e no mesmo ponto, outro ponto alto. Duas correntes de separação. Venho aqui nesse espacinho, ó, que eu deixei de fazer, passo minha agulha aqui, e vou trabalhar aqui, ó, dois pontos altos. Então, é desta forma aqui que nós vamos trabalhar, ó. Duas correntes de separação. Vou lá no espacinho onde eu deixei de fazer, aqui por trás. E trabalho dois pontos altos no mesmo espacinho, ó, de base. Duas correntes de separação. Venho aqui no espacinho, que eu deixei de fazer, e faço dois pontos altos. Duas correntes de separação, aqui você já vê que aqui atrás já ficou um, dois, três, quatro, cinco. Aqui eu laço, e eu venho aqui, ó, nesse ponto que eu deixei de fazer, tá? Eu pulei, e vou fazer aqui um ponto alto. E agora, esse ponto alto é desse ponto aqui. Então, na terceira corrente dele, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo, desta forma. Total, aqui, ficamos com dois espacinhos, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui já temos outros sete, oito, nove, dez, onze e doze, tá certo? Desta forma aqui. Agora, vou vir aqui nesse espacinho aqui, ó, vou fazer um ponto baixíssimo. E vamos trabalhar ponto leque dentro dele. Vamos trabalhar três correntes, fazendo um ponto alto. Outro ponto alto, duas correntes, e aqui, novamente, vamos trabalhar dois pontos altos, perdão. Puxei o fio um pouquinho. Dou uma laçada, venho no próximo espaço, e vou trabalhar novamente o ponto leque. Então, dentro desses espaços aqui, é só você trabalhar o ponto leque. Que é dois pontos altos, duas correntes de separação, e dois pontos altos no mesmo espaço de base. Vai para o próximo, novamente, olha, dois pontos altos, duas correntes de separação, e no mesmo espacinho, dois pontos altos. Vamos trabalhar por toda a base, desta forma aqui, ó, só onde tem esses espacinhos de duas correntes, se trabalha o ponto leque. Então, chegando aqui, já finalizei na terceira corrente aqui do ponto alto do leque. Vou cortar no meu fio, um pedaço que dê pra você fazer o seu arremate. Puxa pra frente, pega a sua agulha de alfaiataria, e vamos fazer o nosso arremate aqui. Se você quiser fazer o arremate com a sua agulha de crochê, fica à vontade. Passo aqui, ó, no próximo ponto, desta forma, deixa eu puxar aqui todo o fio, pra não ficar franzido aqui. Desta forma, eu vou caminhar aqui, ó, entre os pontos, desta forma, por trás aqui. Desta forma. Não precisa você fazer assim, pessoal, na correria, esse trabalho aqui, o acabamento, porque é o acabamento que define o seu trabalho aí, tá bom? As suas encomendas é através do seu acabamento aqui, ele precisa estar perfeito. Deixa eu passar por aqui, ó, pra ficar mais fácil. Feito isso daqui, pessoal, eu vou soltar o meu fio aqui, vou dividir esse fio aqui, ó, em duas partes, três tramas pra cada lado, porque é um fio seis, tá? Então, fica três tramas. O que que são três tramas? Olha, pra você ver, o fio seis, olha, ele tem seis tramas desta forma. Por isso que eu falo, então, deixa três tramas pra cada lado. Passo aqui, ó, entre o ponto, e vou passar uma dessas daqui para trás. E aqui, nós vamos fazer três nozinhos. O primeiro devagar, o segundo também, e o terceiro bem forte. Feito isso, você coloca de novo na sua agulha de costura aí, ou você vai passar com a agulha de crochê, fica à vontade. Essa agulha aqui é bem antiga já, pessoal, ela já trabalhou muito comigo aqui. Então, eu vou passar aqui, ó, entre os pontos, só pra puxar essa laçadinha aqui, ó, pra que o nozinho não fique pela frente, ele fique para trás. Desta forma, cuidado pra você não cortar o seu trabalho, pra não perder tempo, né? E ele fica desta forma, que o nozinho entra para dentro. Desta forma, você desce aqui o seu trabalho, e agora aqui nós vamos trabalhar desta forma. Tá vendo que aqui é o lado do avesso, então, o seu direito é aqui, ó, para frente. Por que que eu tô falando do lado direito e do lado avesso, pessoal? Por quê? Aqui, esse trabalho aqui, nós vamos trabalhar ele iniciando para o lado do avesso, pra que não fique emenda, tá? Então, nós vamos iniciar ele aqui pelo lado do avesso, e nós vamos trabalhar desta forma. Vamos pegar aqui uma das alcinhas aqui, do ponto leque, que dá parte de trás. E você vai trabalhar ponto leque, só que agora, nós vamos trabalhar ponto leque com ponto picô. Inicio aqui, ó, fazendo um ponto alto. E já vou arrematando essa sobrinha de fio. Novamente, aqui, nós vamos fazer outro ponto alto, porque nós vamos trabalhar o ponto leque. Vamos fazer três correntes, e vamos fazer um ponto picô. Passo aqui, ó, passo aqui, e passo aqui entre os pontos. Volto aqui no mesmo espacinho de base, e trabalho dois pontos altos. Dou uma laçada, venho no próximo ponto leque, e trabalho novamente aqui o meu ponto leque com picô. Faço dois pontos altos, três correntes, faço aqui o ponto picô. E faço dois pontos altos. Então, vamos trabalhar dentro do ponto leque, ponto leque com picô agora, certo? É só desta forma aqui, ó, não tem nenhuma correntinha de separação entre o ponto leque e o outro. É só ponto leque e ponto picô dentro do seu leque. Vamos trabalhar desta forma por toda a volta. Então, eu cheguei aqui, ó, pessoal, no meu trabalho. Já finalizei com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente do ponto leque, corto aqui o meu fio, e faço arremate novamente. Agora, vou puxar aqui pra frente, vou pegar aqui com agulha de crochê mesmo, porque tem pessoas que não tem agulha de alfaiataria, pra me mostrar aqui o arremate pra vocês, tá? Então, eu já dou uma torcida aqui no fio, pego aqui, ó, desta forma, e já vou passar uma parte desse fio pra um lado oposto aqui. Desta forma aqui. Agora, aqui, eu vou dar três nozinhos, certo? Um, dois, e três. Da mesma forma, eu passo aqui, ó, entre os pontos aqui, ó, para trás. Caminho aqui entre os pontos, pra que esse nozinho não sobressaia na parte da frente. Bom, aqui, como eu falei pra vocês, onde nós finalizamos aqui, ó, é a parte do lado do avesso. Certo? Lado do avesso. Então, aqui, agora, você vai virar seu trabalho para o lado direito. Aqui, ó, é o lado direito. Olha como você consegue ver aqui os nossos buraquinhos de fazer como se você fosse fazer pontos, ó. Por isso que você percebe que é o lado direito. Nesse lado aqui, você já não vê, ó. Dá pra você ver nítido aqui, que é o lado avesso, e esse aqui, que dá pra você ver as tramas do seu ponto, dá pra você ver que é o lado direito. Então, no lado direito, desta forma, nós vamos pegar o fio rosa, novamente, eu vou trabalhar com o rosa. Então, aqui, ó, nós vamos pular, tá vendo, pessoal? Nós precisamos de ter três espaços, olha, tem um aqui, dois e três. Pega a parte central, marca aqui, um aqui e um aqui, tá? Então, vai sobrar esse espacinho aqui, o primeiro espacinho de cada lado vai sobrar. Então, você vai pular o primeiro leque, o espaço, o segundo leque, você vai vir nesse ponto aqui, tá? Tá? Nesse espacinho aqui. Nós estamos aqui, pessoal, com a parte de trás, certo? Você vai virar o seu trabalho aqui para o lado do avesso, que é onde nós vamos trabalhar. Então, pula o primeiro espaço depois do leque. Vem nesse próximo espaço aqui, certo? Então, vamos iniciar aqui, ó. Pula esse espaço, eu venho nesse espaço aqui, ó, onde tem o segundo leque. Na parte aqui também, como eu falei para vocês, deixa eu amarrar aqui, ó, cortar esse pedacinho aqui, que tá? Eu puxei aqui, ele desfiou. Então, eu vou trabalhar nesse espacinho aqui, tá? Aqui, então, faço o meu ponto leque. Então, faço aqui, ó, três correntes. Outro ponto alto, duas correntes de separação, e venho aqui e faço três. Aliás, três, não, perdão, de novo, falando três. Tô com três na cabeça hoje. Fiz outro ponto alto. Agora, vamos fazer uma correntinha de separação, e vou vir aqui, ó, no próximo espacinho. No próximo, e vou fazer, olha, três, é, dois pontos altos. De novo, três, olha. Duas correntes de separação, e dois pontos altos. Uma corrente de separação, no próximo espaço, faço dois pontos altos. Um, e dois. Novamente, faço duas correntes de separação, e dois pontos altos. Então, olha, ficamos aqui, ó, com três pontos leque separado por uma correntinha. Então, esse lado aqui, nós já fizemos. O que nós vamos fazer? Virar o nosso trabalho, fazendo uma corrente. Vamos laçar. Então, na mesma direção do outro lado, ó, que tá o seu leque, é onde você vai fazer, olha. Então, eu pulo o primeiro espacinho aqui, e venho para esse segundo aqui, onde eu trabalho o meu ponto leque. Então, aqui também, eu vou trabalhar três espacinhos, fazendo o meu ponto leque. Da mesma forma que fizemos lá do outro lado. Dois pontos altos, duas correntes, e dois pontos altos. Uma corrente de separação. No próximo espaço, trabalho dois pontos altos, duas correntes, e dois pontos altos. Uma corrente de separação, no próximo espacinho, faço dois pontos altos, duas correntes de separação, e dois pontos altos no mesmo ponto de base aqui. Desta forma. Uma corrente de separação, já vou lá do outro lado, novamente, ó. E na terceira corrente do meu ponto, vou finalizar com um ponto baixíssimo. Então, você percebe que aqui, nós trabalhamos assim, ó, circular. Deixa eu cortar essa sobra, viu? Pra não atrapalharmos aqui. Trabalhamos circular aqui, fazendo, ficamos com seis grupinhos de ponto leque, tá? Aqui, nós permanecemos, o nosso desenho aqui, ele permanece aqui. Agora, nós vamos trabalhar apenas esses pontos leques. Como que nós vamos trabalhar agora? Vamos trabalhar leque dentro do ponto leque. Então, eu vou caminhar aqui, ó, com um ponto baixíssimo, até chegar dentro do ponto leque. Aqui, onde eu vou trabalhar no meu ponto leque, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos aqui, no mesmo ponto de base. Nesse próximo espacinho de uma corrente, você vai colocar um ponto alto. Vai laçar, vai vir dentro do ponto leque, vai fazer o ponto leque novamente. E no espacinho de uma corrente, você vai colocar agora um ponto alto. E dentro do ponto leque, vai trabalhar o ponto leque. Então, vamos dar a volta toda desta mesma forma. Leque dentro de leque. E onde tem o espacinho, você vai colocar um ponto alto. Tá certo? Desta forma, por toda a volta. Bom, finalizei, então, a carreira. Ponto leque dentro do ponto leque. Um ponto alto, onde tem o espacinho de uma corrente. Ponto leque, um ponto alto. E caminhei até chegar dentro do ponto leque novamente, onde vamos trabalhar do nosso ponto leque. Aqui, pessoal, nós vamos trabalhar dentro desse um ponto alto, que vamos trabalhar os pontos de aumento, tá? Então, sempre vai ser desta forma aqui, nesse espacinho aqui. Tem um, agora nós vamos colocar mais um, vamos ficar com dois. E dentro do ponto leque, vamos trabalhar o nosso ponto leque. Então, vai ser leque dentro de leque até o final dessas carreiras aqui. E aqui, vamos fazer dentro do ponto alto, mais um ponto alto. Então, vai ficar com dois e ponto leque sobre ponto leque. Então, vamos trabalhar desta forma. Trabalhei aqui já por toda a volta. Então, ficamos com o aumento, que antes era um, agora é dois. Nessa próxima carreira, três. Então, finalizei com ponto baixíssimo e já subi, finalizando aqui o nosso trabalho, e já subi o nosso ponto leque. Então, você vai vir aqui nesse primeiro ponto, já faz um ponto alto. No próximo, o segundo ponto alto. E vai colocar mais um aqui, que é o ponto alto de aumento e leque dentro do ponto leque. Então, você já percebe que já ficamos agora, nesta carreira, com o aumento. Aqui, ficamos com três pontos altos. Certo? Na próxima, vai ficar quatro, depois cinco, tá? E nós vamos finalizar o meu aqui, eu deixei com seis. Olha aqui, ó. Tinha um, ficou com dois, depois três, quatro, cinco e seis, tá? Se você quiser fazer mais, fica à vontade. Eu vou dar uma adiantada no meu aqui, já volto com vocês. Então, aqui, ó, terminei, pessoal. Como eu falei pra vocês, vamos ficar até completar seis pontos altos. Então, sempre no último, você coloca um ponto alto de aumento. Agora, aqui, é só cortar. Se você quiser fazer mais comprido, fica à vontade, tá? Porque eu vou cortar aqui o meu e vou arrematar o fio. Finalizei, pessoal, e deixa reservado aqui o seu trabalho, porque você vai precisar trabalhar com a argola de acrílico agora. Então, vamos trabalhar aqui na argola de acrílico. Se você quiser dar um nozinho, pessoal, fica à vontade, tá? Eu prefiro trabalhar desta forma aqui. Eu inicio aqui, já fazendo um ponto baixo. Venho aqui dentro e já vou arrematando o meu fio. Então, é só você trabalhar da mesma forma que você fez no pequenininho, você vai fazer aqui. Vamos trabalhar pontos baixos aqui dentro da argola de acrílico. Um ponto baixo, desta forma. Vou dar a volta toda e já retorno com vocês. Você vai fazendo desta forma aqui, vai puxando, pessoal, pra ir colocando aqui a quantidade boa aqui de fio, tá? Aqui, eu já vou, já fiz no segundo ponto, já vou arrematar aqui agora. Finalizei no segundo ponto da mesma forma que você fez lá no anelzinho mais pequeno lá, na argolinha mais pequenininha de acrílico. Aqui, eu vou passar pelo ponto aqui. E aqui, eu já vou fazer o meu arremate, tá? Então, eu já vou pegar aqui a metade do fio pra cada lado. E aqui, pessoal, eu vou fazer, eu vou pegar pela laçadinha aqui do ponto, vou puxar aqui pra dentro. E vou passar para trás aqui pra me fazer o arremate, porque aqui já é mais difícil aqui, pessoal. Porque não tem como você ficar caminhando, porque vai abrir os pontos, tá? Então, é desta forma mesmo que você faz o seu arremate. Se você quiser passar entre os pontos, fica à vontade, tá? Eu não vou fazer porque ele abre os pontos. Então, você faça desta forma, se você quiser. Bom, pessoal, porque esse aqui, pessoal, vai ficar escondidinho aqui dentro da parte do vestido, né? Mas agora, então, nós vamos trabalhar, pessoal, passando aqui, ó, a minha agulha em um dos pontos aqui. Se você quiser, pessoal, aqui, ó, você percebe que aqui é onde tá esse pontinho que nós deixamos aqui, que nós fizemos a nossa costura. Nossa arremate. Então, eu vou pular ele e vou vir no próximo aqui, ó, tá? Bem nesse próximo. E aqui nós vamos fazer um ponto baixo. Mais duas correntes. Então, eu fiquei com três. Eu vou passar aqui, ó, entre esses pontinhos aqui, pra mim fazer um ponto picô, olha. Faço um picô. Tô mostrando bem devagarzinho pra vocês. Deixa eu colocar esse aqui atrás. Como aqui é branco, pra ficar mais aparente pra vocês. Pulo um, dois, três, no quarto, novamente, olha. Já vou arrematando esse fio aqui, ó. Puxo ele junto, ó. Eu vou fazer outro ponto baixo. E agora, faço uma, duas, três correntes. Agora, como já tem esse espacinho, eu passo pelo espaço, ó. E faço um ponto baixo. Eu vou pular um, dois, três, e no quarto, se você quiser pular só dois, fica à vontade, tá? Prendo com um ponto baixo, faço três correntes. E venho aqui dentro do espacinho, puxo meu fio e faço um ponto baixo. Pulo três, no quarto. Faço um ponto baixo. Faço três correntes. Vou puxar aqui, três correntes. Venho aqui, ó, no espaço e faço um ponto baixo. Se você quiser pular só dois, pessoal, pode pular. Eu vou pular três, tá? E vou fazer um ponto baixo. Vou fazer desta forma aqui, ó, por toda a volta. Olha, pessoal, eu dei a volta toda. Como eu falei pra vocês, se vocês quiserem pular só dois... E no terceiro eu fizer o seu trabalho aqui desta forma, pessoal, fica à vontade. Aqui eu vou passar entre esse ponto aqui, ó, pra finalizar com ponto baixíssimo. Porque isso depende de quanto você colocou aquele ponto. Se tem bastante, se tem pouco, fica à vontade, tá bom? Vou cortar aqui a sobra de fio. Arrematar, perdão, o fio. E vou passar aqui na minha agulha aqui. Você pode fazer com agulha de crochê, de tapeçaria, fica à vontade. E vou passar aqui, ó, nesse espaço aqui, ó. Pra ficar mais firme. E vou voltar nesse ponto aqui, ó, que eu fiz. Mais... Mais por cima aqui, ó. Vou pegar, quero pegar as duas cordinhas, tá? Não só uma. As duas cordinhas e retornar aqui, ó, ao meio. Do ponto. No próximo. E ao meio aqui, ó, novamente, olha. Desta forma. Agora, eu vou passar para trás. E vou fazer a divisão desse fio aqui, dando uma torcida nele. Passo um lado aqui, ó, ao contrário. Um lado oposto e um lá na frente, olha. Agora sim, eu faço aqui, ó. Um. Dois. Três nozinhos. Se você quiser dar o quarto, eu vou dar o quarto aqui, ó. Desta forma. Vou dar uma torcida e vou retornar na agulha novamente aqui. Meu fio pode fazer com a agulha de costura, de crochê. Fica à vontade. Da forma que você achar melhor, só vou colocar aqui, ó. Pra me retornar aqui nos pontos. Ó. Pra esse nozinho não ficar aparente pela frente. Aí, você vai da forma que você achar melhor aqui, ó. Pra você fazer o seu arremate. Aqui, eu já vou cortar. Eu sei que o vídeo fica longo, fica chato, pessoal, fazendo isso. Pra quem já sabe, mas pra quem não tá aprendendo, ó. Você tá vendo que aqui tá os nossos fios ainda, né? Dos arremates. Que é o lado avesso e aqui o direito. Não se preocupe, porque ele vai ficar escondido aqui dentro, olha. Agora, nós vamos trabalhar aqui novamente. Vamos pegar o fio branco ou a cor que você for trabalhar aí na parte de baixo. Então, aqui, ó. Eu vou vir no lado do avesso, novamente, trabalhar. Vou vir nesse primeiro aqui, ó. Agora, aqui com o fio branco, vamos trabalhar o acabamento aqui. Aqui, pessoal, você vai vir aonde tem esses três lequinhos aqui na parte de trás. E vamos trabalhar ponto leque aqui, ó. Vamos trabalhar... Três correntes. Que é equivalente a um ponto alto. E mais dois pontos altos. Fiquei com três pontos altos. Vamos fazer aqui, ó, três correntes. Venho aqui, eu vou fazer um ponto picô. Venho aqui no mesmo ponto de base, faço mais três pontos altos. Então, fiquei com três pontos altos e o ponto picô e três pontos altos. Vou dar uma laçada, vou vir aqui, ó, nesse espacinho aqui, faço um ponto alto. Bem aqui, ó, do lado do picô. Do picô, não, perdão, do leque. Faço um ponto alto antes de chegar nos seis pontos altos. Agora, você vai dar uma laçada. E vamos pular um, dois. E no terceiro ponto, vou trabalhar três pontos altos. O mesmo ponto de base. Agora, faço três correntes, faço aqui um ponto picô. Dou uma laçada, vou no próximo ponto e faço três pontos altos também. Desta forma. Agora, nós vamos trabalhar um ponto alto aqui, ó, entre o ponto leque e o último ponto aqui dos seis. Venho dentro do ponto leque, trabalho três pontos altos, três correntes, faço ponto picô e faço três pontos altos novamente dentro do ponto leque. Dou uma laçada, aqui, ó, ao lado do ponto leque, faço um ponto alto, pulo um, dois. No terceiro ponto, trabalho três pontos altos. No mesmo ponto, três correntes, faço aqui meu ponto picô e no mesmo ponto trabalho três pontos altos. Dou uma laçada, faço um ponto alto aqui, faço um ponto alto aqui entre o ponto leque e o sexto ponto. Venho dentro do ponto leque e vou trabalhar três pontos altos, três correntes, faço picô e faço três pontos altos novamente. Vou puxar um pouquinho o fio e faço três pontos altos novamente. Temos o segundo e o terceiro ponto aqui. Sobre o espacinho, um ponto alto, pulo um, dois, no terceiro faço um ponto alto, dois pontos altos e três no mesmo ponto de base. Tá? Aqui nós estamos na lateral do nosso vestidinho. Faço três correntes e venho aqui, ó, e faço um picô. Venho aqui no próximo ponto de base, eu coloquei no mesmo ponto, é no próximo, e faço três pontos altos. Agora, vou fazer um ponto alto nesse espacinho. E aqui, olha, pessoal, você já vai virando o seu trabalho, tá? Aqui, ó, que nós vamos fazer é deixar esse aqui, ó, como eu falei pra vocês, essa parte aqui, ó, pra dentro, depois pra nós prendermos aqui. Tá certo? Tanto você já pode prender aqui, ó, prendendo no seu ponto, quanto você pode ir prendendo depois, tá certo? Então, vai ficar a critério de vocês. Aqui, ó, aqui eu venho dentro do ponto leque e trabalho o meu ponto leque. Porque você pode trabalhar com agulha de costura também, pessoal, costurando. Aí, você fica à vontade, aqui faço um ponto alto, aqui pulo um, dois, no terceiro faço três pontos altos no mesmo ponto de base, pessoal. Desta forma aqui, olha. Aqui, vou continuar com três pontos aqui pra fazer o ponto picô. E no próximo faço três pontos altos. Aqui faço três pontos altos. Então, aqui, eu faço aqui, ó, as três correntes da mesma forma. E continuo trabalhando aqui, ó. Desta forma. Venho no espacinho, faço um ponto alto. No segundo aqui, pulo e vou pro terceiro. E continuo trabalhando dessa forma aqui, ó, por toda a volta. Então, na terceira corrente do ponto, finalizei, corto meu fio aqui novamente, olha. Vou puxar aqui, passo para trás e faço o arremate. Tá? Da mesma forma que você fez por toda a volta, você vai fazer aqui. Não vai ter diferença nenhuma. Torce o fio. Passa a metade pra um lado e a metade pro outro. Tá? Passa aqui por baixo. O próximo. E aqui dou os três nozinhos ou quatro, aí. Fica só da sua vontade. O que você quiser, eu vou fazer quatro aqui, ó. E vou passar aqui entre os pontos esse nozinho. Fazendo com que ele entre para dentro, olha. Desta forma, eu já posso cortar minha sobra de fio. Cuidado pra não cortar seu trabalho. E fica dessa forma. Agora aqui, pessoal, antes de eu colocar essa outra partinha aqui, agora, se você já colocou da forma que eu falei pra vocês. Aqui, tanto você pode, pessoal, colocar aqui, ó, costurar desta forma. Você pode deixar só a parte do meio, que eu acho que fica mais bonitinho. Tá? Mas você pode costurar aqui, essa parte aqui, ó. Pode costurar junto com a argola, olha. E deste lado. Na argola também, olha. Pra ficar preso com três. Certo? Então, eu vou fazer com agulha de costura, como eu falei pra vocês. Pra que não reste dúvida de ninguém. Vou vir aqui no do meio, olha. Passei já a agulha. Pode ser uma agulha mais fina, pessoal, se você tiver. E agulha de linha de costura. Pode ser, não tem importância. Olha, passei aqui. Então, vou passar aqui também, ó. Na parte que tem esse picôzinho, ó. Passei aqui. E tá passado aqui, ó. Certo? Aqui, ó. Você pode vir aqui e dar um nozinho, olha. Ó. Por dentro vai ficar o nó, ó. Você percebe que o nó tá ficando pro lado de dentro, ó. Faz três. Desta forma. Vou cortar a sobra. Desta forma. E da mesma forma que eu falei pra vocês. Vem... Aqui. No seu, aqui, ó. Da argola. O fio da argola. Certo? Vou passar aqui, ó. No fio da argola, primeiro. Passa aqui nesse fiozinho de cima, pegando duas laçadinhas, ó. Não pegue só uma, não. Pega duas. Pra que o seu ponto fique firme, olha. Agora, você vai vir nesse aqui de baixo. Tá? No picôzinho de baixo aqui, ó. Por dentro. Não pega por fora. Ó. Por dentro. Da mesma forma, nós vamos dar no nozinho aqui, ó. Tá? Desta forma aqui, ó. Por dentro do ponto. Se você quiser passar esse fio aqui, ó. Mais pra dentro ainda, ó. Pelo meio aqui, ó. Puxa ele aqui e passa ele pra trás aqui, ó. Pra que ele fique mais no meinho ainda. Feito isso, é só você dar... O seu nozinho, ó. Ele vai ficar lá pra dentro, fio. Dá três nozinhos. Desta forma aqui, ó. Ele fique pra dentro. Vem aqui, corta, sobra com muito cuidado, pessoal. Pra não cortar o trabalho, olha. E ele fica pelo lado de dentro, ó. Não aparece. Da mesma forma aqui, ó. Vamos pegar. Então, como eu falei pra você sempre, por isso que é bom você deixar sempre aquela sobrinha lá pra dentro. E aqui do outro lado, pessoal. Da mesma forma, olha. Vem aqui. Na parte da costura aqui. Que tem o seu picô. Passa aqui, ó. Entre o ponto. Vem aqui, ó. Passo aqui nesse picô que foi feito desse outro lado. Deixa a sobra de fio aqui, porque você vai pegar o de trás ainda aqui, ó. Passa aqui. E agora, vamos dar três nozinhos. Um. Dois. E o terceiro. Corta a sobrinha de fio. Olha. E fica desta forma. E aquela partinha ficou lá pra dentro, pessoal. Aqui onde tem a emenda, ó. Tá vendo, ó? Do nosso fio. Que ela tem aqui, ó. Fica lá atrás. Não fica nem aparecendo. Agora, nós vamos fazer aqui, ó, pessoal. Um press ponto. Então, pessoal. Fica desta forma aqui, ó. Você tem que sempre atentar pra que esteja tudo do lado direito, tá? Agora, aqui, nós vamos fazer o press ponto, que se você não quiser fazer, daí você fica à vontade, tá? Mas eu gosto de fazer, eu acho que fica bem legal aqui fazendo desta forma. Eu vou pegar aqui o meu fio. Desta forma. Vou passar bem aqui na parte central, onde tem a parte do leque. Vou vir bem aqui e vou passar a minha agulha aqui, ó. Vou deixar uma sobra de fio para o arremate para trás. Desta forma. Este daqui chama, assim, pês ponto, tá bom, pessoal? Então, eu vou passar aqui no próximo ponto e vou puxar aqui a laçadinha, ó. Só puxar fazendo ponto baixíssimo, ó. No próximo. E vou fazendo desta forma aqui, ó, por toda a volta do meu trabalho, olha. É só isso. Só entra a agulha aqui de crochê e puxa, olha. Puxa bem delicadamente para você não puxar a trama do fio da cor que você já trabalhou, tá? Então, é só desta forma por toda a volta. Então, fiz desta forma por toda a volta. Vou cortar o fio aqui, ó, para fazer o arremate. Cheguei até o último ponto aqui, ó, pessoal. Tá? Cheguei até o último ponto mesmo. Fiz, vou pegar a minha agulha, desta forma, e vamos passar aqui no próximo ponto, ó, e passar para trás, tá? Desta forma aqui. Para fazermos o nosso arremate aqui nesse fio. Olha, eu vou passar aqui entre o ponto. E vou puxar aqui, ó. Agora, eu vou fazer um nozinho entre esses dois fios aqui, ó. Ó. Um, forte esse primeiro aqui também, tá? E dois. E três, tá? Vou fazer três nozinhos aqui, ó. E vou cortar bem rente aqui. Desta forma. Então, aqui ficou finalizado, olha. Dessa jeito aqui. E agora, nós vamos fazer um cordãozinho com as pérolas, duas pérolas que eu falei pra vocês, pra nós prender. Aqui eu tenho um cordão, pessoal, com cem correntinhas. E uma pérola de cada lado, tá? Cem correntinhas no total. Eu vou iniciar aqui, ó, nesse espacinho aqui, ó. Desta forma aqui. Porque aqui, pessoal, é a parte de cima. E essa parte aqui é a parte de baixo. Onde nós vamos fazer o nosso cordãozinho. Tanto você pode pôr na parte de cima, como na parte de baixo. Eu vou passar entre a parte do meio aqui, ó. Do leque. E vou deixar aqui um pedaço do fio. Vou vir aqui dentro do próximo leque. E vou passar, ó. E vou passando desta forma aqui, olha. Aqui, ó. Passo dentro do leque. Tô na parte rosa. Deixei livre a parte branca. Entro dentro da parte do leque. Puxo. Da mesma forma, eu vou fazendo aqui, ó. Viro o meu trabalho novamente, olha. Passo aqui dentro. Desta forma. E aqui, ó. Pra que ele fique certinho dentro, pessoal. Vou passar aqui, ó. Dentro de uma parte aqui, de uma perninha do fio aqui. E passo aqui, ó. Só pra que ele fique centralizado aqui, ó. Não tem importância a forma que ele ficou, ó. E aqui deu certinho a quantidade. Se não der, só você ajustar, tá? Aqui, ó. Eu ergo essa partinha branca. Ela fica aqui. E aqui, ó. Você vai fazer desta forma. Vamos fazer aqui, ó. Um nozinho. Só um nozinho. Agora, você vai fazer outro nozinho aqui, ó. Tá? Só que você não vai finalizar ele. Agora, você vai vir aqui, ó. Segurar esses dois fios. E passar essas duas... Dois fios aqui, ó. Pra dentro, ó. Então, aqui, ó. Você vai puxar, ó. Tá vendo o nozinho aqui, ó? Pega seu dedo aqui, ó. Segura aqui, ó. E puxa para dentro, olha. Para dentro. As duas perninhas do fio, ó. As duas. Agora, você vai dar o nozinho aqui, ó. Tá? Pra que ele fique bem bonitinho aqui, o seu lacinho, ó. Aí, ele fica desta forma. Deixa eu abaixar o zoom agora. Ele fica assim, ó. Aí, você... Dá certo... Deixa certinho aqui a quantidade de pontos. De fio pra cada lado. Bom, ele fica desta forma aqui, olha. Fica bem delicado. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho, pessoal. Eu gostei muito. Você pode fazer de outras cores. Como eu fiz aqui, ó. Um amarelo. Ficou muito lindo também. É uma encomenda. É uma encomenda. Da mesma forma, pessoal. E aqui, eu fiz neste daqui, junto com vocês. E aqui, eu deixei esta parte aqui, ó. Mais alongada. Né? Que eu fiz aqui pelo biquinho. E o outro, eu prendi tudo. Junto lá pra dentro, olha. Prendi toda a parte aqui, deixando livre, ó. Tá vendo? Só prendi aqui, sem encostar no trabalho. Então, aí, você vê qual você prefere fazer a cor. Fica à vontade. Se quiser fazer maior, como eu falei pra vocês, fica à vontade. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. E até a próxima videoaula. Um grande abraço a todos vocês.